E considera um verdadeiro oportunista. Atire em qualquer um. 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 Cosa! Que porcaria! Matando por diversão em lucro desde 1909. Situação de emergência, droga! Haha! Quer saber como eu faço isso? Segura! Obrigada, Rodrigo! Aqui! Sai da porra com o meu caminho! Sai da porra com o caminho! Tem que ir se puxando pra mim parar, hein? Toma aí! Existe a frente! Toma aí! Toma aí!